Diligência para eliminação de unidade militar americana em movimento com Arthur Azuca, filho do presidente falecido. O que me diz? Nós acabamos de descobrir. Ele e o guarda-costas se infiltraram no grupo de refugiados da doutora. O que é um problema maior, Tenente? A presença dele envolve sua missão na política interna de uma nação estrangeira afetando a diplomacia americana e aumentando seriamente o risco da missão. Atualmente ele é considerado um criminoso pelo novo regime. Ele é um grande transtorno, Tenente. O que significa exatamente? Esse pessoal é excesso de carga. Significa que ele não é humano, senhor? Capitão, esse rapaz é o líder tribal e boa. Entende o que é isso? Ah, sem essa. Com quem pensa que está falando? Sabe tanto quanto eu que vai acontecer com ele se deixá-lo aqui? Não vai haver julgamento, não vai haver júri. Vão decidir fora da corte com duas balas na cabeça. Que droga, eu só estou pedindo uma pequena ajuda. Coloco-os no meu lugar, Bill. Já estive no seu lugar, Tenente. Manda helicópteros imediatamente e tire essas pessoas e minha equipe daqui, senhor. Negativo sobre o suporte aéreo. O espaço aéreo está pegando fogo. Sua decisão arriscou a vida de seus homens e o sucesso da missão. Eu recomendo expressamente, conclua a missão conforme o planejado. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, senhor. Muito bem. Mas não posso, em sã consciência, fazer isso sem deixar essas pessoas inseguras. Não é sua missão! Quando não completei algumas de suas missões? O que vai concluir esta missão? Eu lhe dou a minha palavra. Eu não gosto disso. Trate de chegar aqui e viva o mais rápido possível. Mantenha contato com a central de operações. Eu vou mandar suporte aéreo assim que puder. Eu prometo. Sim, senhor. Câmbio desligo. Reúna o pessoal. Pessoal, aqui com o Tenente, agora. Rápido. Sem tanta diplomacia. Rápido. É o seguinte. Foi recomendado expressamente entregar a Arthur e abandonar os refugiados no meio da mata. E eu digo que não vou fazer isso. Não posso fazer. Quebrei minha própria regra. Passei a me importar. E envolvi vocês nisso. Estamos para entrar numa fria. Antes de começar, só queria... ouvir o que tem a dizer sobre isso. Olha só. Sejam fracos. Na minha opinião, senhor, tiramos o prejuízo. Esta guerra não é nossa, mas... eu aprovando ou não, o senhor sabe que eu sou nessa. Vamos deixar essa gente em segurança. E terminar o trabalho. Não vou deixá-lo, senhor. Por mim, eu vou. e você, Red? Não dá mais pra olhar pra eles como pacotes. Eu vou tirá-los daqui... ou vou morrer tentando. já chegamos. Valeu, pessoal. Façam uma limpa e só deixem equipamentos. Mandem os refugiados largarem tudo que não explode. Vamos andando. Rápido, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos. Tenente. Esses africanos também são meu povo. Por todos os anos que nos mandaram ficar de fora... e baixar a cabeça. Está fazendo a coisa certa. Contra vamos lá. Mau. Mas você precisa? Claro. Precisamos. Boa noite.